Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma produção aqui de suplá que eu estou fazendo, estou dando uma repaginada nesse modelinho vou mostrar também o jogo de cozinha que eu estou fazendo, como que está o andamento dele lembrando que eu deixo sempre a videoaula, o valor de venda, o meu valor que eu vendo e o valor de região para região então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique aí que eu já vou voltar com o vídeo Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Erika e desde já muito obrigada a cada um de vocês que está aqui comigo no vídeo de hoje, gente, eu estou fazendo aqui um jogo de suplá que vai ser enviado junto com o jogo de cozinha que vocês logo, logo vão estar cansados de ver aqui no canal porém, gente, eu estou fazendo esse suplá e eu vou dar uma repaginada nele uma repaginada assim, é o mesmo suplá que tem aqui no canal, que eu fiz a videoaula dele porém, eu vou dar um toque aí mais bonito nele, tá? até eu vou lá pegar a linha que eu acabei me esquecendo voltei aqui, pessoal, então, eu estou trabalhando nessa peça, nesse joguinho com a cor cru, já está ali no cantinho para vocês e eu vou utilizar, eu vou ver ainda mas eu vou utilizar ou o fio encanto ou o fio de polipropileno duplo então, eu não sei ainda qual dos dois que eu vou utilizar então, eu já vou passar certinho as informações o peso dele, por enquanto que ele é um suplá super leve, tá? tem um excelente tamanho aí o modelinho dele tem como aumentar ou como diminuir também então, eu vou passar todos os detalhes e, desde já, né? peço pra você aí, que ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal ativa o sininho de notificações no modo todas e deixa, gente, o joinha, que é muito importante aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo que é em cima do título ou nessa setinha cinza como no primeiro comentário fixado eu deixo todas as informações vou deixar a videoaula das peças que eu vou mostrar aqui vou deixar os contatos da fábrica de barbantes crochética, tá? hoje, gente, eu estou gravando esse vídeo dia 16 de dezembro de 2021 os pedidos pra quem quer receber ainda esse ano os seus barbantes tem que ser feito até o dia 17, tá? então, só amanhã aí pra vocês fazerem os seus pedidos pra entregar ainda esse ano já pedi o meu kit hoje tem um kit lá em promoção então, dão uma perguntada lá fala que viram aqui no canal da Érica que eu vou ficar bem contente aqui abaixo, tá? é o site da Crochética três números de WhatsApp tem o endereço da fábrica, tá? mas nos vídeos nos próximos vídeos eu vou passar todas as informações necessárias o Instagram também e o WhatsApp da U Design Laser que é parceira aqui do canal também com as etiquetas tá aqui abaixo tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado comprando 200 etiquetas de qualquer uma delas seja de courino de acrílica de qualquer formato vocês ganham uma plaquinha personalizada mas digam que viram aqui no canal da Érica, tá? e gente meu Instagram aqui abaixo desses contatos tá a minha loja lá da Shopee que foi feita essa compra aqui a minha loja no Elo 7 meu Instagram e meu Facebook tá? minha página no Facebook espero vocês por lá então gente já vamos mostrar logo o suplá e o jogo de cozinha aqui gente o jogo de cozinha que eu tô fazendo é aquele um lá que vocês estão vendo sempre gente eu tenho mais cinco deles pra fazer do mesmo modelo tá? então como eu disse eu vou intercalar aí com outras peças mas esse suplá vai pra mesma pessoa e a compradora é da cidade de Barretos aqui em São Paulo então eu tô utilizando o cru o café com leite o marrom café tá? e gente no vídeo que eu vou soltar dessa passadeira aqui a gente vai ter um meu porta copos aqui voou aqui por cima gente eu deixo o porta copos aqui é no vídeo que eu soltar essa peça aqui a gente vai discutir a respeito de fazer por produção ou por peça mas só no vídeo quando esse joguinho aqui tiver pronto tá gente? então eu vou deixar a videoaula desse jogo aqui abaixo caso vocês queiram ver mas o assunto de hoje é o suplá tá? o suplá gente olha só já fiz ele em várias cores porém no cru eu ainda não havia feito e olha só gente que lindo que ele é olha só aqui dá a impressão que ele é bem aberto gente mas não é dependendo do ângulo que tá o celular aí tá? olha só gente que lindo ele é uma toalhinha muito linda eu vou pegar um vermelho que eu tenho aqui pronto eu já tenho um vermelho aqui gente pronto arrematado com etiqueta tudo olha só que esse daqui vai junto com um pedido grande lá pro Goiás então eu já tenho esse joguinho aqui pronto e gente ele tem picô na ponta ó se você dá aí pra vocês verem então ele tem picôzinho na ponta e o que que eu fiz com esse daqui então eu estou fazendo tá? tô produzindo hoje gente como eu disse vocês estão vendo em tempo real hoje é quinta-feira de manhã eu precisei sair tive compromisso lá na escola do meu filho depois eu voltei até na hora do almoço eu acabei me enrolando aqui em casa né? mas eu fiz um e iniciei o outro e aí gente meio dia e meio precisei sair novamente então a produção hoje foi enrolada tá? por isso que eu não trouxe peças finalizadas porém eu peço por favor que vocês aguardem aí porque como eu disse no vlog daquele jogo a gente vai falar sobre o quem se adapta melhor por produção ou fazendo por peças e gente esse joguinho de suplá aqui eu tenho a videoaula aqui no canal ela tem mais de um ano essa videoaula porém na semana que eu gravei eu estava adaptando as luzes tá? que a minha iluminação havia queimado eu tinha comprado algumas luminárias estava testando enfim a videoaula dele gente saiu muito escuro então como eu falo demais muitas pessoas fazem ele tanto que é uma videoaula que está com 22 mil visualizações porém quando eu fui fazer esse vermelho aqui há uns 15 dias atrás eu percebi que realmente está péssima a videoaula está muito escura então o que que eu vou fazer eu estou fazendo aqui esse joguinho que será de 4 peças e aí eu vou pôr o detalhe nele gente nunca trabalhei com o fio encanto tá? comprei lá pela shoppice dão uma pesquisada lá que sempre tem lojas em promoção e tem cupom de desconto lá então vocês tem que aproveitar então saiu muito em conta pra mim uns cones que eu comprei de fio encanto então eu estou na dúvida se eu vou utilizar o fio encanto nele ou o fio de polipropileno eu estou achando que eu vou pôr o fio encanto eu vou fazer apenas um detalhe aqui na beiradinha dele por isso que eu não fiz como picô original tá? então eu pensei em fazer algum detalhe aqui pro meio mas aí eu deixei quieto eu vou fazer o detalhe só no bico dele realmente então no vídeo de hoje eu estou mostrando aqui o que eu estou fazendo mostrando essas duas peças e gente como a videoaula está muito ruim e sempre tem inscritas aqui falando pedindo pra gravar novamente eu decidi gravar novamente esse passo a passo aqui tá? então amanhã eu vou gravar se tudo decorrer bem de madrugada e bem de manhãzinha que a rua está bem sossegada eu vou gravar regravar aliás esse suplá aqui e lá tem como você aumentar tanto se o seu ponto for grande como fazer ele menor eu explico certinho aonde e isso se o seu ponto for pequeno onde aumentar também e aí eu vou pôr o detalhe tá? então vai ser na videoaula de amanhã e aí eu vou aproveitar aproveitar pra gravar a versão destro e canhoto porque quando eu gravei só tinha a versão destro tá? e como não tinha experiência falava demais então vai ser uma videoaula e mais curta vou mostrar pra vocês gente quanto que ele está pesando tá? olha só gente aqui no caso então da receita original só estaria faltando os picôs olha gente 106 gramas e aqui vamos ver o outro fio número 6 tá? agulha de 3,5 milímetros 107 gramas então pra gente tirar a dúvida eu vou pesar esse aqui que já tá pronto 106 e 107 gramas olha gente 115 gramas 116 esse daqui já tá pronto arrematado com etiqueta porém esse barbante aqui é visivelmente um pouquinho mais grossinho tá? então vai também de barbante pra barbante mas eu creio que seja isso mesmo gente porque se ali um deu 107 aqui estaria com um picô né? então é essa faixa que ele realmente fica eu vou medir aqui gente quanto que eles estão medindo com vocês eu acho pelo que eu vi eu acho que eles vão ficar com 36 centímetros deixa eu ver aqui olha gente não ele tá com 37 quase então aqui eu vou passar o detalhe 37 centímetros tem muitas amigas que eu vi aqui no youtube que fizeram esse soplazinho aqui e ele fica em torno de 38 centímetros peguei o celular na mão aqui um pouquinho mais de perto pra vocês verem olha só gente que gracinha então gente como eu disse eu vou gravar aqui a versão destra e canhoto vai sair no canal amanhã junto com o detalhe aqui então hoje quinta-feira eu vou terminar esses dois eu vou fazer o terceiro que tá faltando que eu iniciei ele agora então vou fazer ele até o ponto desses dois vou passar o dourado em volta deles pra ver como que vai ficar como que eu vou me decidir ainda a passar e amanhã cedo então eu faço o quarto depois eu venho com a videoaula com o vlog separado com o valor de venda tudo certinho e um vlog separado ali pro jogo de cozinha pra gente falar sobre aquele tema tá deixem aí abaixo se vocês já fizeram esse modelinho aqui pelo canal tá e aguardo vocês gente na videoaula pelo menos deixar um joinha aí pra ajudar o vídeo a subir tá o vídeo de hoje foi esse eu espero de coração que vocês tenham gostado se gostaram gente chegaram até aqui por favor deixem o joinha tá fiquem todos com Deus um grande beijo e até o vídeo de amanhã tchau tchau